O que é a temática? Inter-relação entre a problemática da educação na perspectiva antirracial e a ação política numa perspectiva de mudança de paradigma. Sem mais demoras, passo a palavra à nossa primeira apresentadora, Angélica, que vai falar um pouco sobre a utilização da dimensão web na mudança de paradigma e na projeção de uma nova mulher negra que se pretende. Boa tarde já, né? Eu trabalho no... sou do Rio de Janeiro, né? No Brasil, e trabalho com curso de extensão, né? E eu acredito que curso de extensão tem que estar para além da universidade. Acho que curso de extensão dentro da universidade vira, sei lá, grupo de estudos, né? Grupo de pesquisa, enfim, qualquer coisa. Então, estou trabalhando atualmente com curso de extensão na favela da Maré, né? No Rio de Janeiro. E muito tempo que eu não falo num evento acadêmico, sabe? E aí vocês vão entender isso durante a minha fala, quais têm sido as minhas opções, né, ultimamente, para poder estar compartilhando, né? E aí eu fiz um textinho, né? Para poder não me perder e eu vou tentar seguir ele, né? Espaços de poder via web e a reconfiguração da projeção da mulher negra, né? Eu quero começar essa comunicação pensando o que eu estou chamando desse espaço de poder, né? Pensando no espaço de poder, pensando no espaço enquanto um dispositivo de poder, pensando em empoderamento e pensando no espaço da web como um espaço de educação antirracista. Como dispositivo, eu uso numa perspectiva mais Foucaultiana, né? Em que o dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre elementos, sejam esses elementos instituições, discursos, leis e por aí vai, né? Já pelo viés do empoderamento, empoderamento, inclusive, que tem sido um termo, estou falando sempre perspectiva Brasil, né? Tem sido muito utilizado no Brasil de forma corriqueira e tem caído, às vezes, até num espaço acrítico, né? Como empoderamento, eu trago pelo viés de Paulo Freire, né? Paulo Freire, quando ele pensa em 1960, em 1960, quando ele vai pensar pedagogia do oprimido, ele pensa no que ele chama de teoria da conscientização, né? E a teoria do empoderamento, ela nasce da teoria de conscientização de Paulo Freire, claro, né? Com outros elementos que foram agregados depois, né? Como teoria da conscientização, Paulo Freire diz que não era preciso que um grupo desse ferramentas para que outros grupos se liberassem da situação de opressão, né? E ele dizia que os próprios grupos, considerados subalternizados, né? Deveriam empoderar a si próprios. Como? Reunindo uma consciência crítica da realidade aliada a uma ação transformadora. Como eu falei, o conceito de empoderamento, às vezes, esquece, né? Dessa, tem sido usado muito de maneira, muito vazia, né? E essas interpretações superficiais. Mas empoderar-se é um processo gradual que envolve articulações diversas de emancipação e erradicação das estruturas opressoras, né? E esse processo é um processo que parte da coletividade, do subjetivo individual para o coletivo, né? E aí que a gente pensa nesse espaço da web enquanto um dispositivo de poder, instrumento do indivíduo em prol da formação de uma coletividade, né? Entretanto, para que essa coletividade se empodere, a gente enfrenta barreiras estruturais no efetivo processo da prática do empoderamento. Como, por exemplo, mais uma vez, estou falando do Brasil, né? O projeto político da educação pública, né? Que caminha em três direções contrárias a esse objetivo, né? Pensado com Paulo Freire lá em 1960. Atualmente, a educação no Brasil, ela enfrenta, primeiro, o sucateamento, né? Da esfera do que é público, a favor dessa mercantilização, da privatização da educação, né? Segundo, a prática do silenciamento enquanto tecnologia da opressão. E aqui eu vou beber em Grada Quilomba, né? Que aponta a máscara do silêncio, né? A máscara do silêncio era utilizada, as máscaras, né? Eram utilizadas no período da escravidão. Enfim, era utilizada, segundo o colonizador, era para não comer, né? Para que esse negro escravizado não comesse. E o que Grada fala, Grada que vai levar para esse campo da psicologia, né? E da psicanálise, o que ela fala é que, na verdade, o uso de uma máscara inibe a fala, né? Você inibe o uso da fala. E isso marca a memória do corpo, isso marca uma psique humana, né? E, então, eu falo, estou falando de três, estou falando do sucateamento da educação, eu estou falando da prática do silenciamento, enquanto tecnologia da opressão, e, por fim, eu vou falar de uma indisposição, né? De organizações, de organismos que nasce, né? Que culmina, na verdade, com esse racismo institucional. No Brasil, a gente fala de racismo institucional e estrutural de uma maneira, acho que mais, não sei, acho que mais naturalizada, sabe? Aquela coisa de, primeiro, você precisa nomear para depois você saber onde está o cerne do problema, então, a gente fala de racismo institucional e racismo estrutural. Entretanto, verificamos, nesses movimentos modernos, né? O surgimento de agentes de poder, agentes de poder saindo das brechas, das brechas dessas máscaras, né? É o que eu chamo da proliferação de Zé do Caroço. Eu esqueci de falar, eu estudo a história social das mulheres e a história social do samba. E Zé do Caroço é um personagem de uma letra de música, de uma letra de samba, de Leci Brandão, né? Leci Brandão, que é compositora, sambista e deputada estadual no estado de São Paulo. Está no terceiro mandato, né? E Leci Brandão canta Zé do Caroço. Minha primeira citação será Zé do Caroço, gente. No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Mangueira, quem avisa é o Zé do Caroço. Zé do Caroço, ele usa a mídia local como instrumento de emancipação do povo da favela, né? E na hora em que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, porque ele quer ver o bem da favela. Zé do Caroço, ele é transgressor, né? Zé do Caroço é aquele que usa um instrumento do opressor como máquina de guerra no campo social. Ele subverte a ordem. Ele é um agente, e ele é um agente da base dessa pirâmide, né? Atualmente, o que a gente tem verificado nos movimentos no Brasil, são mulheres negras, que são a base da base dessa pirâmide, de onde sai Zé do Caroço, né? Tomando as ferramentas da mídia para produzir narrativas e disputar mesmo espaço com essa chamada mídia oficial, né? Tem gente que chama esse movimento de mulheres de mídia marginal, mídia ninja, mídia de ataque, de guerrilha, enfim. Essa proliferação de discursos que tem criado seus próprios canais de comunicação. Eu chamo apenas de mídia. Mídia. Não é marginal, não é de guerrilha, é mídia, faz parte, né? E isso tem implicado consequências diversas, né? Mas eu marco três. Três consequências dessa coisa que a gente tem chamado, ultimamente, de lugar de fala, né? Primeiro, o movimento de mulheres que vem produzindo com força e em larga escala também no campo das letras, né? Para se ter ideia, por exemplo, das poucas livrarias que ainda existem no Rio de Janeiro. E, claro, que essa coisa do esvaziamento, do desaparecimento das livrarias tem a ver também com esse consumo via web, que eu estou colocando, né? Dos dez livros mais vendidos atualmente, sete abordam a temática do feminismo negro. Na entrada de uma livraria no centro da cidade, mais de 70 títulos são expostos tratando a questão do feminismo e relações de gênero, né? Bell Hooks, muito lida entre nós, está sendo traduzida com intervalo de menos de um mês, né? De um livro de Bell Hooks para outro, né? Olhares Negros e Representação, que é um livro de 1992, vendeu mais de 250 exemplares em menos de um mês. E, em menos de um mês, o Ergueira Voz foi traduzido e já estava já constando nas livrarias, né? Claro que esse movimento bibliográfico tem espaço também para os livros de intelectuais negras brasileiras. E aí, por isso, ressuscitaram, ainda bem, Lélia Gonzalez e ressuscitaram Beatriz Nascimento, né? Que o Leandro lembrou bem. Aqui a gente está falando, por exemplo, do campo da escrita, né? E como essa literatura sobre o feminismo e gênero, de um modo geral, tem sido o respiro das poucas livrarias que ainda existem, né? Porém, segundo a própria Bell Hooks, minha segunda citação, a primeira foi Zé do Caroço, a segunda é Bell Hooks, eu gosto de marcar esses lugares onde eu estou bebendo, né? Bell Hooks falando, existem tantos contextos neste país em que a palavra escrita tem um significado visual mínimo, onde pessoas que não sabem ler nem escrever não encontram utilidade para nenhuma teoria publicada, seja ela lúcida ou opaca. Por isso, nenhuma teoria que não possa ser comunicada numa conversa cotidiana pode ser usada para educar o público, né? Daí que somos levados a refletir a segunda consequência desse movimento, a tomada desse campo de produção pelo público, que tem alimentado uma nova geração, que tem no microfone, falar nisso está bom, gente? Está muito alto? Está de boa? Que tem no microfone um instrumento de poder, um instrumento de fazer político, né? É interessante que eu estou vendo, tudo bem que agora a plateia deu uma esvaziada, né? Acho que não tem ninguém com fome, mas nas plateias, né? Eu tenho visto muito isso, assim, um jovem pede para fazer uma pergunta, pega o microfone e ele faz um discurso profundo, tipo o Zé do Caroço, né? Ele faz um discurso profundo porque eu acho que é justamente isso, né? Se a gente vivia a memória da máscara, hoje em dia, ter o microfone, ter esse instrumento de poder, é isso, é o rompimento total com esse estágio de opressão, né? E, por fim, o crescente interesse de organismos internacionais pelo controle do crescimento desse movimento, desse uso do microfone, que tem levado à veiculação dessas narrativas femininas, e eu não estou falando feministas, estou falando narrativas femininas, pela mídia oficial enquanto estratégia da legitimação de seus lugares consolidados. Claro, a mídia oficial vai veicular essas narrativas, né? Mas isso também é uma estratégia da mídia. E aí eu falo que é onde o perigo mora, onde a coruja dorme, né? Para utilizar mais uma expressão do samba. Parafraseando Bezerra da Silva. Porque, enquanto essa chamada mídia oficial entende esse movimento de mulheres negras tomando o microfone como algo do fenômeno, algo do fenômeno tem duração, né? Você tem curta duração, fenomenal. O movimento de mulheres negras está desenvolvendo uma perspectiva internacionalista de luta. Uma luta que tem refletido no campo virtual, que é o que eu trago, né? Quando eu penso nesse espaço da web, mas que está extravasando do campo virtual. para a coletividade, para os movimentos coletivos. E aí eu estou falando de movimentos coletivos não necessariamente universitários, apesar de estar pipocando muito movimento coletivo universitário nas universidades brasileiras. Movimentos com essa discussão, né? Sendo assim, a gente está falando o quê? Da projeção de mulheres negras no espaço da web, abrindo novos canais de comunicação, impulsionando o mercado editorial, que é esse mercado que está declinando, né? Arregimentando os grupos numa perspectiva internacionalista de luta, que se fortalece no virtual, mas que extravasa esse campo, e abrindo campo de diálogo e de disputa também com essa chamada mídia oficial. No Brasil, a gente tem plataformas na web que são fontes de empoderamento, retomando aquela teoria do empoderamento que eu começo falando lá com o Paulo Freire. E aí foi quando a gente decidiu, a gente pensou, o Rodadas. O que é o Rodadas? O Rodadas é uma websérie, né? Somos quatro mulheres negras historiadoras pensando, primeiro, quatro mulheres negras historiadoras que estavam conversando na academia, dentro da academia, né? E produzindo muita coisa que depois a gente vai ver quem está nos lendo, né? Quem está nos lendo são os nossos pares acadêmicos, né? No meu caso, então, que estudo História Social das Mulheres e História Social do Samba, eu acho que nem os meus pares acadêmicos estavam me lendo, porque é como se você tivesse um produto sub, né? Na esfera do sub, né? E aí a gente pensou o Rodadas. Eu quero exibir o teaser para vocês, até para ver se o pessoal acorda, anima, né? Pode ser? É só clicar que vai? Não, o teaser... Por que? Já está acabando? Não. Então, eu exibo o teaser e acaba, até porque a ideia era comunicar para além do texto, né? Então, eu preciso exibir o teaser. Mas demora não. Ah, cadê seu... E aí, vou precisar do pendrive de Renísia, que estava... Mas, enfim, eu termino, então, com o teaser. E aí, pensando o Rodadas, o que a gente pensou quando se inspirou para essa websérie, né? Primeiro, avançar no discurso de representatividade, que é uma coisa que está sendo muito batida, né? E a gente começou a tentar... Eu joguei assim na bolsa. A gente começou a tentar que, para além da representatividade, era importante entender quem detinha os meios de produção. Então, por isso que o Rodadas é uma websérie que a gente leva 18 pessoas para um estúdio. Dessas 18 pessoas, a gente tem dois homens negros, que é a nossa cota. A gente tem 16 mulheres. Dessas 16 mulheres, a gente tem duas mulheres brancas. Então, a gente tem uma equipe de 14, não é isso? 14 mulheres negras. Isso eu estou falando de direção de fotografia, de roteiro, de três câmeras, né? E isso foi fácil? Claro que não. Até porque eu estou falando de audiovisual, que é um lugar muito elitizado, né? E pensar audiovisual no Brasil e pensar em mulheres negras nesse espaço, eu estou falando de algo mais, da esfera do mais elitizado ainda. Está sem som. Então, a gente tem todo esse corpo técnico. Ah, não está nem projetando, né? A gente não tem nem esse... A gente tem todo esse corpo técnico constituído, a maioria de mulheres negras. Pensamos... Vamos quebrar com tudo, eu acho também. Já estou com fome. Sou de Minas, o trem não está funcionando. Não está funcionando, isso aí. Agora vai. Não, mas a gente testou antes, vai dar tudo certo. Assim que... Assim que der. Não, tem que... É como se falasse do filho sem mostrar a cara, né, gente? Continua, eu espero, gente. Salve, galera. Esse é o Rodadas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. As mulheres negras podem falar sobre o que elas quiserem, da forma que elas quiserem. A gente quer falar do mundo, sobre o mundo. É que quando as coisas estão ficando pretas, é que as coisas estão ficando boas. Mas três e foi golpe. Você também pode ter bom coração, ser amigo e ser racista. Isso não tem nada a ver. São duas coisas completamente distintas. Din, din, din. Fala um boleto pra mim. E aí, antes de eu finalizar, eu aplico o mel todinho, meu cabelo molhado mesmo. E aí, as abelhas que vêm, né? Não vêm. É a maior pergunta desse vídeo, é... E as abelhas? Gente, você mora onde também que tem Santa Abelha, sim? Verbos aqui são sempre muito interessantes, né? Compartilhar, trocar, girar, rodar. Um dos temas mais comentados do ano e mais discutidos. Tem a ver com Wakanda. Fazer com medo é amor, né? Você sabe como é. A gente fazendo com amor, no final dá tudo certo. Eu acho, bem politicamente falando, que vocês estão bem maravilhosas, né, Brasília? Achei rodadas! E aí, aqui apareceu, gente, Fernanda Tomás, conhecida de alguns aqui, né, Leandro? Fernanda Tomás é de História da África, professora na Federal de Juiz de Fora, começou trabalhando com gênero, conhece também, né? Começou trabalhando com gênero em Moçambique. Apareceu Raquel Barreto, Raquel estuda... Raquel começou um trabalho com Angela Davis e Lélia Gonzalez, né? E agora ela está trabalhando com o Partido dos Manteras Negras. E é uma grande referência no Rio de Janeiro, quando as pessoas querem ouvir sobre Lélia Gonzalez. Lórense Alves, a Lórense trabalha... A Lórense, ela sai... Na verdade, ela não sai, né? Ela une a história com a gastronomia, pensando nesse fazer gastronômico e na mão das mulheres chamadas Iabacés, que são as mulheres que fazem comida nos terreiros de Canamblano. E eu, né, que entro com a história das mulheres no samba, principalmente, né? Quando a gente pensa o rodado, como eu estava falando, e agora finalizando, a gente pensou para além da representatividade, a gente pensa que esse corpo técnico, ele tem que ser feminino, e aí a gente consegue, com muito sufoco, encontrar mulheres negras para essa composição. A gente pensou que esse empoderamento, né, se dá pela via da estética, estética é uma parte da filosofia, né? Que estuda o ser humano, que julga, na verdade, o que é o belo. E é claro que essa categoria do belo sempre foi alterada, manipulada, e a população negra sempre se viu em espelhos distorcidos, né? O Brasil, por exemplo, tem uma população mais de 50% negra, e, enfim, somos mais da metade da população, e não dá mais para me olhar no espelho e não me ver. Então, assim, é importante você olhar para um programa e você ver mulheres negras, falando sobre mulheres negras, que é a nossa pauta, pelo menos para essa primeira temporada, ficou focada nessa questão do gênero feminino e raça. E a gente pensou também na potência que gera a confiança na própria imagem, né? Eu, por exemplo, eu sou filha de uma geração que nem foto tinha, né? Meus pais não tinham essa coisa de você ter foto, né? Então, imagine que pensar, a gente está não só pensando, mas a gente está produzindo audiovisual, né? E a gente tem que desenvolver tudo dentro do audiovisual. A relação com a câmera, a relação de trabalho, as relações pessoais, e, enfim, né? A gente tem que desenvolver, inclusive, a relação com o estúdio, né? Não é fácil, para quem agora está olhando, né? É divertido e tal, mas não é fácil entrar no estúdio, quatro acadêmicas, muito desse academiquês, agora não, que agora a gente se libertou, né? Mas, assim, ainda muito dentro dessa coisa, né? Desse academicismo mais duro, né? E a gente precisava comunicar. E a gente viu que, dentro da academia, a gente não estava conseguindo comunicar muito, né? E, por fim, e talvez por princípio, né? Não sei se a gente pensou numa plataforma de educação, né? Numa plataforma de educação transformadora que fosse engajada com as questões sociais e que comunicasse, né? Dialogando ainda com o Bell Hooks, para terminar a real, Bell Hooks diz que eu temo que qualquer processo de transformação que busque mudar a sociedade seja facilmente cooptado se não estiver radicado num compromisso político com o interesse público. E aí é por isso que eu trouxe para essa mesa a gente pensar que, se a gente está tecendo redes antirracistas, essa rede, ela pode ser a rede da web, né? E aí eu provoco a mim mesma, quando eu fico me perguntando como construir, por exemplo, uma luta antirracista ou antissexista e antissexista tendo o público enquanto agente engajado, enquanto agente transformador, né? E eu tenho pensado muito nisso, né? Cadê a participação do público? Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Obrigado, Angélica, pela apresentação. Da apresentação, podemos concluir que, partindo do vetor comunicacional, como um vetor estratégico, a proposta apresentada indica que a ocupação desse espaço foi, mediante uma estratégia, com a web e o microfone, como mecanismos essenciais nesse processo de transformação, trazendo, nesse caso, problemáticas, a mulher negra e as problemáticas que a afligem para o centro de debate. Esse debate, ao contrário do que ocorria no passado, deixou de ser um debate escondido, trazendo esse debate para que outras mulheres negras também se reflitam e se revejam nesse debate e, a partir desse paradigma, buscar uma mudança do estado atual. E, particularmente, gostei da proposta de transformar essa proposta de rede da luta antirracial, dando-lhe uma roupagem, webizada, se podemos dizer assim. Gostei dessa proposta. E, antes de passar a palavra ao público, creio que podemos dar continuidade de apresentações e, numa rodada final, passamos a palavra aos públicos. Então, de seguida, passo a apresentação para o camarada Alexandre. Alexandre. Pessoal, eu não queria, mas estou obrigado e vos cumprimentar novamente. Muito boa tarde. Pronto, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, de manhã, infelizmente, transgredi a ordem, mas fiquei muito envolvido com a apresentação, a conferência do nosso amigo, o irmão Gamal, então, acabei por fazer um pouco mais do que o simples moderação. Então, agora, para compensar o tempo, vou buscar ser mais breve, não tomar muito tempo, e a Renisa, pelo juiz que quer fechar o palco, como o nosso famoso Jorge Neto. Então, vou ser breve para que ela tenha mais tempo, justamente. Não, não me faz mal. Então, é o seguinte, a minha apresentação, que é a Milker Cabral e a Pedagogia de Libertação, a construção da Pedagogia de Libertação, a partir de uma abordagem militante, essa apresentação foi, na verdade, estruturada e pensada, no ano passado, numa conferência, que uma das nossas universidades aqui, privadas, organizou, mas, infelizmente, eu não pude apresentar esta comunicação, devido à forma como, ainda, a academia insiste em relacionar com as pessoas que pensam diferente, isso, que pensam diferente e que constroem conhecimento de forma diferente. Aqui não estou homogeneizando a academia, nem os sujeitos que estão dentro da academia, é um espaço plural, como alguém bem disse aqui, é um espaço plural, que tem vários sujeitos com preocupações diferentes, mas, enquanto instituição, ainda ela continua sendo uma instituição bastante conservadora, bastante rocêntrica e neocolonial mesmo. Então, essa comunicação, infelizmente, não foi apresentada, depois, nessa experiência que viemos ter agora, que estamos tendo, na verdade, então, eu disse que era fundamental apresentar o Cabral nessa discussão, já que estamos a falar da questão racial, da questão de colonialismo, colonialidade, eu penso que há uma dimensão em Amílcar Cabral, entre várias outras dimensões, que é fundamental que nós reconheçamos e que nós tenhamos a capacidade, ou, pelo menos, a abertura de um diálogo. Cabral já foi apresentado de diferentes formas, enquanto teórico revolucionário, que nós reconhecemos, enquanto um grande agrônomo, enquanto técnico, enquanto um grande pesquisador, mas, raras vezes, não estou dizendo que não tenha havido oportunidade de alguém o apresentar enquanto pedagogo, o Paulo Freire fez isso, inclusive, fez uma apresentação em 86, na vossa universidade, na Universidade de Brasília, falando de Amílcar Cabral, enquanto pedagogo da libertação, e também o Bartolomeu Varela tem um artigo excelente, um bom artigo sobre Cabral e a questão da educação, também o Pedro Martins já fez uma apresentação na Universidade de Santiago, a Universidade onde estudei, sobre Cabral, a pedagogia, e a questão da comunicação. Neste caso, o nosso pensamento sobre Amílcar Cabral, enquanto um pedagogo da libertação, busca trazer vários elementos que constituem o pensamento pedagógico de Amílcar Cabral, muito mais do que uma luta armada, simplesmente, ou uma luta política, num sentido estrito, a luta de libertação nacional, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, mas transgredindo o espaço territorial, a geografia, aquilo que Cabral acabou por construir, de ponto de vista intelectual, é uma grande pedagogia de libertação, no nosso entender. Em que constitui essa pedagogia? Essa pedagogia tem várias dimensões, várias dimensões, uma das dimensões é a dimensão epistemológica, a forma como Cabral lida com certos conceitos, por exemplo, o caso do conceito da cultura, que Cabral consegue, se há um elemento que Cabral consegue ultrapassar o pensamento marxista dominante, é através da conceptualização da cultura e o papel da cultura no contexto revolucionário. Se há um contributo que Cabral fez, Cabral, obviamente, basta lermos os textos dele para vermos que ele tinha um diálogo com o marxismo, ele conhecia o pensamento marxista, os conceitos que ele utilizava, mas pelo contexto da luta, pelo engajamento dele no contexto da luta, Cabral conseguiu, do meu ponto de vista, neste caso, ultrapassar o pensamento marxista. E a dimensão cultural, a forma como conceptualizou a cultura, isso é a forma como compreendeu o papel da cultura dentro daquele processo revolucionário e permitiu que ele ultrapassasse certas noções revolucionárias, inclusive o pensamento da altura de Mao Tse-Tung, que é um grande revolucionário, um grande teórico, mesmo Che Guevara, mesmo Fidel Castro, entre outros revolucionários do século XX. Então, Cabral, neste sentido, parece-nos uma das grandes figuras revolucionárias do século XX, uma das mais importantes pela teorização que ele fez no próprio processo revolucionário. Então, os conceitos que ele foi mobilizando também me parecem quanto um combate epistemológico que é fundamental reconceptualizar vários conceitos. E o Gamal disse de manhã, é um processo de reconceptualização, mas também que tem uma dimensão praxeológica. E foi isso que, no fundo, constitui a revolução que se deu na Guiné-Bissau. Além da noção da cultura, a noção também da identidade, a forma como Cabral entendeu a identidade, não de uma forma monolítica, não de uma forma homogênea, mas a partir de um contexto, o próprio contexto que ele estava, que se encontrava lutando, proporcionava-lhe uma compreensão muito mais heterogênea, mas que tinha como fio condutor o processo da unidade. E como ele bem dizia na altura, unidade não significa não reconhecermos ou ignorarmos as várias dimensões que existiam na altura, mas é reconhecer uma base comum. Uma outra noção também fundamental em Amílcar Cabral, isso dentro de um combate epistemológico, ele, enquanto pedagogo, levou a cabo, é a questão da história. A relação da história com a cultura e a identidade nacional também nos parece algo bastante interessante, bastante pertinente, que Cabral, enquanto um pedagogo da Revolução, acabou por construir. E essa pedagogia, e essa pedagogia soube lidar com esses vários conceitos e da forma como, pegando nos textos clássicos de Amílcar Cabral, é só rever agora o livro Pensar para Melhor Agir, editado pela Fundação Amílcar Cabral, recentemente, para ver o livro Do Início ao Fim, que foi um seminário durante uma semana, em 69, em Conacri. Então, reconhecemos esse pedagogo e Cabral, logo na apresentação, na saudação inicial, ele diz uma coisa que é muito profunda, que ele diz, se um Tuga, colonializador, colonialista, tivesse a possibilidade de estar aqui, conosco, nessa reunião, ele teria mais medo do PAIGC do que das nossas bazucas, porque para ele não era somente, a luta não era somente usar as bazucas, as armas, no sentido literal, mas essa arma da teoria, uma preparação intelectual permanente, isso daria, era um passo fundamental para o processo de libertação. Então, essa libertação que falamos não é simplesmente uma libertação no sentido de tirar os Tugas para fora do território guinense e cabverdeano, era muito mais do que isso, é um processo de um renascer desses africanos e africanos a partir de um contexto revolucionário, não é partir, não é partir de uma fórmula acabada, pronta, a consumir, mas a partir de um processo construtivo, aquilo que ele designou, que o PAIGC era, na verdade, o programa do PAIGC, a reconstrução nacional, porque normalmente fala-se muito do trabalho do PAIGC, da teorização de Amílcar Cabral, simplesmente no sentido de vermos como o combate se deu ao colonialismo de uma forma direta. Mas, em paralelo, havia um programa que visava, essencialmente, uma reconstrução nacional. E essa reconstrução nacional só é possível a partir de um processo de desconstrução profunda, conceptual, e também adotar novas práticas. Então, para além dessa dimensão epistemológica, na pedagogia de libertação da Amílcar Cabral, há também uma dimensão ética. E agora, um outro livro, não fazendo publicidade para a Fundação Amílcar Cabral, mas reconhecendo o trabalho que anda a fazer, o último livro da Fundação Amílcar Cabral, A Luta Criou Raízes, logo, um livro constituído em quatro partes, mas logo, na primeira parte, que é a reflexão de Amílcar Cabral e do PAIGC. Então, conseguimos ver essa preocupação ética, porque não é somente uma luta, ele diz de forma aberta, nós não lutamos, simplesmente, contra o colonialismo. A nossa luta é uma luta da verdade contra a mentira. Então, os nossos comportamentos, a nossa dimensão ética é fundamental. Por isso, há, em todo aquele capítulo, aquela parte, a indissociabilidade da questão moral, da questão política. Porque é fundamental, se efetivamente, se quer construir uma nova sociedade, temos que adotar novos padrões comportamentais, neste caso, no senso amplo, novos padrões culturais. Então, essa dimensão ética também faz parte desse grande pedagogo de libertação. Uma outra dimensão que consideramos fundamental, mas também que não é muito dada à atenção, é a questão ontológica do ser. Esse Amílcar Cabral, esse grande teórico revolucionário, esse grande pensador e um filósofo da libertação, tem essa grande preocupação. Na linha de Frantz Fanon, quem já leu Fanon, tem uma facilidade de compreender o texto de Amílcar Cabral, ou vice-versa, mas Fanon, pelo facto de ter vivido muito menos que Cabral, que Fanon morreu aos 36 anos, há dimensões. Fanon, como diz aí, com a arma, Fanon conseguiu compreender muito bem o colonialismo europeu, conseguiu compreender a filosofia europeia, mas Fanon, infelizmente, não teve tempo para viver suficientemente para beber numa filosofia africana. embora tenha tido oportunidade a partir da Argélia, mas de outros territórios da África subsaariana, de conviver com povos africanos, mas essa preocupação epistemológica de uma nova epistemologia ser construída a partir do território africano, infelizmente, a curta vida de Frantz Fanon não o permitiu. Cabral, já que se encontrava num contexto revolucionário, que propiciava, porque o contexto revolucionário não é simplesmente de usar as armas, é também um processo através do qual nós conseguimos reconstruir ontologicamente o nosso próprio ser. Essa dimensão na pedagogia de Milker Cabral é muito presente e transversal em todo o seu pensamento. A preocupação de ter um homem novo e uma mulher nova neste sentido, de construir uma nova sociedade é através de reconstrução do ser, desse ser que é capaz de pensar a partir da sua própria cabeça, é capaz de andar com os seus próprios pés. Então, só é possível fazer isso a partir de uma restituição da nossa própria ontologia, do nosso próprio ser. Porque por mais que o processo seja coletivo e deve ser coletivo e orgânico neste caso, mas também a dimensão do ser não podemos perder de vista. Então, o pensamento filosófico de Milker Cabral traz-nos essa dimensão, essa dimensão ontológica, que é fundamental hoje para pensarmos, inclusive da apresentação que se fez de manhã, a conferência de abertura. Então, esse processo de ladinização e neoledinização que nós ainda estamos enfrentando é fundamental que nós demos conta que a ferida colonial, a ferida colonial ainda não foi sarada e só será efetivamente a partir do momento que esse ser despedaçado, esse ser fragmentado, esse ser que nasceu de um contexto ou que foi transformado pelo violento processo colonial não somente do ponto de vista físico, mas fundamentalmente do ponto de vista mental e espiritual seja considerado. Então, é desse ser que nós falamos dessa terceira dimensão da pedagogia de libertação de Milker Cabral, que é a reconstituição da própria ontologia. E há uma terceira dimensão, uma quarta na realidade, dimensão desse pensamento pedagógico que nos parece também fundamental e agora já para finalizar, para cumprir com a minha promessa inicial, que é a reconstrução nacional, a reconstrução desse homem novo, dessa mulher nova. E como Cabral diz em alguns dos seus textos, qualquer pessoa, inclusive vários europeus, sobretudo da parte mais a norte, que tiveram a possibilidade de estar nas zonas libertárias, conseguiram perceber que o modelo educacional adotado, o modelo econômico adotado na altura, mesmo o sistema judicial adotado na altura, demonstrava efetivamente que a preocupação não era única exclusivamente correr com os tugas, queríamos isso, era legítimo, mas só isso não bastava, porque na verdade, na verdade, isso conecta-nos com a terceira dimensão que nós falávamos, um bocadinho, que é a questão ontológica, porque por mais que coramos com os tugas dos nossos territórios, se eles permanecerem no nosso imaginário, na nossa cabeça e nos nossos corações, de nada vale tirá-los dos nossos territórios. Então, essa quarta dimensão da reconstrução nacional, que no sentido mais amplo, era uma vaga ou é uma vaga que agora vai sendo renovada, de renascimento africano, é precisamente isso, o renascimento africano, essa reconstrução nacional para ser fiel ao pensamento de Cabral, é precisamente isso, é a reconstrução de uma nova sociedade a partir de novos paradigmas. É o próprio Fanon, já para finalizar, ao finalizar os condenados da Terra, que nos apela para um abandono da Europa. Tínhamos que abandonar a Europa e ele nos apelava a isso. E só para ter noção, Fanon estava escrevendo, encontrava-se a escrever essa ideia, o livro dos condenados da Terra, enquanto aguardava a sua própria morte, a sua própria passagem física. Então, essa preocupação de Fanon em abandonar a Europa, porque tendo conhecido o pensamento filosófico africano, na verdade europeu, ele viu que, para a sociedade que nós queremos construir, ele estava intimamente ligado aos processos revolucionários no continente africano. O desafio era um abandono da Europa. E, não somente abandonar a Europa, mas construir os nossos próprios conceitos, construir os nossos próprios paradigmas, de modo que, a partir desse plano ideológico, desse plano mental, consigamos, efetivamente, construir uma nova sociedade. É nesse diálogo com o pensamento de Cabral, mas também com alguns elementos de Frantz Fanon, a partir de textos originais de Amílcar Cabral e áudios existentes e de testemunhos que nós ambicionamos. Na verdade, era suposto que eu dissesse isso de início, esse processo se encontra em curso, na verdade, uma investigação que eu vou fazendo com toda a miséria financeira, com toda a falta de recursos, vou fazendo, vou brincando, e também um processo coletivo, porque eu vou discutindo com vários irmãos e irmãs sobre essa questão. Muito obrigado, espero que não tenha ultrapassado o meu tempo. Muito obrigado. Antes de mais, um obrigado ao Sandro pela brilhante apresentação. Como o Sandro referiu, o falhar da Amílcar Cabral normalmente possibilita debruçar sobre múltiplas dimensões. Hoje, o foco estava recentrado na dimensão pedagógica e dentro da dimensão pedagógica, a Amílcar Cabral, como o apresentador acabou por indicar, a Amílcar Cabral debruçou sobre vários sub-eixos. O principal de todos tem a ver com a dimensão cultural, a importância da cultura como fator de unificação e fator de transformação da África, da realidade africana que a Amílcar Cabral conviveu, na realidade africana que a Amílcar Cabral estava inserida. Outro paradigma diz respeito ao vetor identitário, a identidade, a consciencialização da identidade do homem africano era também visto por Amílcar Cabral como um dos fatores importantes a serem desenvolvidos e empoderados. Também, esse fator identitário estava sempre atrelado a uma necessidade, porque, refiro-me aqui a uma necessidade, porque, efetivamente, a Amílcar Cabral olhava para a unidade como uma necessidade, como uma estratégia de alterar o estado de coisas vivenciado. E, por último, como o Sandro acabou por indicar, era preciso construir o novo homem africano. Esse novo homem africano só se emergeria da desconstrução do homem europeu que foi inculcado ao longo dos séculos. E essa dimensão também acaba por ser uma dimensão transversal, porque, como foi referido, não adiantava uma luta de libertação que só se limitasse a tirar os colones daqui. Era preciso, acima de tudo, reconhecer o estado, o nosso estado como ser humano sobrevivente desse, praticamente, holocausto que foi a escravatura e o colonialismo e, a partir dessa constatação, emergir esse novo ser africano que era que ainda hoje, ainda hoje, estamos à procura. Se mais demoras, passamos para a terceira apresentação que fica a cargo da Renísia. É difícil o meu nome. Não, nem por acaso, não. Fica à vontade. Está ligado? Está, agora está. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu queria ficar em pé, mas eu acho que eu não posso, porque tem que ficar sentada ou posso? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Renísia. Para mim, é um prazer imenso, mas mesmo, no fundo do meu coração, estar aqui com vocês. Eu estou muito mais, pela primeira vez, não é muito comum, com vontade de ouvir do que falar, tá? E também queria entender por que eu fiquei por último. Por que eu, porque é o seguinte, eu fiz um pós-doc em Portugal. Então, eu acredito que o que nós estamos aqui todos e todas juntas e juntos até essa hora, todo mundo com fome, é para entender como que nós vamos conseguir fazer cumprir esses que nos precederam e essas mensagens que nos foram deixadas, no sentido de reconstruir esse novo homem e essa nova mulher e essas novas pessoas. E eu trabalho na Universidade de Brasília, eu trabalho na Faculdade de Educação, mas eu trabalho no Programa de Direitos Humanos e eu trabalho com políticas públicas. É o núcleo duro da educação. É o núcleo duro da educação. Então, assim, obviamente, eu tenho algumas experiências que seriam experiências diferenciadas, inovadoras, jamais como a do Gamal. Maravilhosas, espetacular, porque essa é dele. Ele é um educador físico, ele é um artista, ele é um músico. Não é a dela que está na favela da Maré, não é a dele que até ontem ele deu uma cutucada na gente e falou assim, quando vocês estavam lá produzindo conhecimento e fazendo a apresentação do nosso primeiro seminário em 2017, eu estava na favela da Maré me desviando dos tiros. Realmente, porque nós estamos fazendo um trabalho, ele está fazendo outro, ela está fazendo outro, ele, cada um de nós. Eu acho que é esse o foco que nós não temos que perder. Porque cada vez que eu ouvia vocês, eu falava, gente, mas qual o material que eu trago? O material vai estar distoando. Mas o tempo todo, vai buscar os materiais de 2016, que você coletou em Portugal, que eu não trabalhei esses dados. Eu trabalhei esses dados para trazer para esse evento em Cabo Verde. E eu tenho vários do Brasil que estão extremamente aprofundados. Não que esse não esteja, agora eu estou entendendo um pouco. O que eu trouxe aqui para vocês? Racismo e Educação, Experiências Portugal e Brasil. É porque é o seguinte, mesmo trabalhando com políticas públicas, eu trabalho com políticas públicas não da perspectiva de análise do Estado e das propostas, únicas exclusivamente da análise do Estado. O meu principal objetivo é entender como criar instrumentos e possibilidades de fazer que gestores e tomadores de decisão, em quaisquer instâncias em que eles estejam, que eles possam compreender em maior profundidade a complexidade que é pensar políticas públicas para quais demandantes de políticas públicas. São pessoas que estão na ponta. Não é mulheres. Antes era homens. Todo mundo lá no mesmo balai. Agora, mulheres e homens. Mas quais mulheres? Quais homens? Quais territórios? Mulheres brancas? Mulheres negras? Qual a idade? Nós trabalhamos com o conceito de interseccionalidade. Obviamente, não foi criado por nós. Foi pensado por feministas norte-americanas. E nós estamos utilizando esse conceito como sendo um conceito operacional no campo das políticas públicas. Então, quando eu cheguei em Portugal, foi para pensar um estudo comparado entre as políticas educativas portuguesas e brasileiras. Só que com alguns referenciais de colegas que me precederam, que eu comentei um pouco ontem, e que diziam que o movimento negro em Portugal era ínfimo. Mas também por esses encontros e desencontros da vida, e esse foi um encontro, eu encontrei com a jornalista Joana, o João, eu comentei, que escreveu aquele livro lá, Desquecido do Colonialismo, pelo livro em si, que é interessante, mas muito mais, o livro é muito interessante, mas mais do que isso, foi acompanhar a divulgação desse livro e estar em contato com um movimento negro altamente atuante em Portugal, desconhecido de pessoas brasileiras que foram lá, desconhecidos da literatura, e que é uma maduba do SOS racismo, que está lá, a AfroLis, que é fantástico, a Carla, o pessoal da Femafro. Então eu fui conhecendo essas mulheres e homens, e aí, para pensar, ao invés de pensar o que Portugal está produzindo, eu me senti provocada em pensar quem são essas pessoas que estão estudando, e o que elas pensam sobre a questão racial. Porque o que eu via da sociedade brasileira é aquilo que todos vocês falam, essa invisibilidade, essa negação total e absoluta, é total e absoluta mesmo, a volta, obviamente, existem exceções, mas lá no caso são exceções mesmo, porque é um processo que eu acho que vocês talvez, e vocês saibam disso melhor do que eu, é um processo muito recente, esse enfrentamento do racismo em Portugal como um racismo institucional. Então a questão é, quais são as pessoas que estão lá e o que elas pensam sobre isso? Pode passar por gente. Então eu fiz um bloco, e aí é o seguinte, se você está no campo das políticas públicas, e se você quer trabalhar com um tema tão duro, que é a questão do racismo, e que não é reconhecido nesse espaço, nós temos que então colocar o nosso conhecimento, se é que nós o temos, acadêmicos, à disposição de. Então é pensar questões que vão levar essas pessoas a falarem aquilo que elas não querem falar. Ninguém quer falar sobre o racismo. Ninguém nas políticas públicas quer falar sobre a questão racial. A ponta é a ponta, a ponta acabou, não precisa disso tudo, a gente acha que precisa, então como que nós vamos fazer? Então nesse primeiro bloco, identificação, a questão é quem são. Obviamente essas questões, elas foram provocadas nesse, eu participei, gente, de 15 eventos em Portugal, 15, falei em 8, mas eu participei em 15, acompanhando cada lançamento, enchendo o saco, o Miguel conheci lá, a Redi, conheci lá também, e várias outras pessoas, entregando questionários, conversando com as pessoas, a pessoa querendo comer a carchoppa lá, enquanto está a Joana, eu entregando o questionário para o Mamadu, conversando com o Mamadu, conversando, anotando, eu falei, gente, como que eu vou conseguir pensar isso? Pode passar, por favor. Eu vou falar bem rapidamente, eu consegui 60 questionários só. Não é uma amostra probabilística que dá para você extrapolar para a questão de Portugal como um todo, mas tem a ver com as nossas discussões aqui. A gente conseguiu chegar muito parecido com as nossas discussões aqui. E eu vi como nós pensamos de uma forma muito semelhante. Então, a grande maioria, assim, se considerava português, 23, e o restante, 4, 10, 2, 2, 2, são o quê? Pessoas vindas de países africanos ou não africanos. Mas a grande maioria, como nós vamos ver daqui um pouco, eram pessoas negras, autodeclaradas negras. E onde que eu consegui esse público? Esse público, basicamente, uma outra singularidade desse público, são pessoas que estavam na apresentação do livro da Joana Gourjão, que trabalha o lado esquecido do colonialismo. Com aquela realidade que nós já sabemos de Portugal, que eu já passei por ela, e todas nós já passamos, e nós sabemos, porque os próprios investigadores já revelam como o racismo lá, ele é muito forte e enfronhado, até os próprios autores portugueses reconhecem isso. Então, eu entendo que esse grupo, eu entendi, agora mais com certeza, que aquele grupo que estava vendo aquela publicação dos livros, eram pessoas que tinham minimamente sensibilidade para a temática racial. Concordam? Senão não estariam lá para ver um livro que vai falar sobre racismo. Então, desse grupo, 19 residiam, desde que nasceram em Portugal, 19, 18, há mais de 10 anos, 10 entre 1 e 105 anos, e a maioria era graduados e pós-graduados. Então, são pessoas que também já estavam há longo tempo em Portugal e que já tinham conhecimento aprofundado. Então, quer dizer, que já tinham uma trajetória de conhecimento adquirido nas universidades portuguesas, graduados e pós-graduados. Pode passar, por favor. Bom, aí, pula essa parte toda, resumir, só para falar para vocês rapidamente que a maioria era negra, brancos são os que estão em azuis, 25%, o restante é não branco, preto ou afrodescendente. Ou seja, e por que esses termos? Esses termos não fui eu que criei, porque no Brasil, você coloca preto, pardo, amarelos, brancos e indígenas. Nós utilizamos do IBGE, mas isso é construído na realidade brasileira. Essas terminologias foram construídas no contato com a população portuguesa. Então, eu tentei também ter esse cuidado de quando chegar no lugar, chega de mansinho, apesar que, pensam que eu sou meio assim, pé na porta, não. Chega de mansinho e tenta entender o que é que eles vão entender, o que vai ser mais assimilável no sentido de a gente estabelecer um contato mais significativo. Pode passar, por favor. Então, maioria negra, alto grau de escolaridade, nós já falamos, 65% estavam em... Aí eu comecei entrando, isso aí é para estabelecer o perfil de quem é as pessoas. E uma outra coisa que eu queria saber, se já tinham sido reprovados, porque a minha questão muito... A Cristina Roldão fez um trabalho belíssimo, que foi uma pessoa que nós tivemos contato nessas áreas. Eu acompanhei a Cristina em uma apresentação dela em Queluz, porque as pessoas me olhavam e falavam, você é da linha... Ah, você é de... Qualquer coisa que eu perguntasse lá no Rocio, que eu ia perguntar alguma transporte, ah, você vai para a linha de Sintra? Então, as pessoas me viam como sendo uma cabo-verdiana. Então, 65% das pessoas com alto nível educacional, graduados e pós-graduados, já tinham sido reprovados. E eu sei o número exato dos 59, 60, na verdade, das 60 respostas, 21 tinham sido reprovados. Então, me interessava saber, pode passar a próxima. Foi reprovado? Mas a questão que me interessa, então, agora nós estamos dialogando com o que foi dito. Nós voltamos no Pedro. Porque o Pedro Pires chegou e falou que nós temos que buscar o poder. Mas o amigo Cabral fecha e nos diz qual poder para reproduzir as mesmas coisas não tem sentido. E se nós formos... Para nós não reproduzirmos as mesmas coisas, nós podemos fazer o que Gamal mostrou, o que ela mostrou, o que ele mostrou. Mas a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, o que nós pensamos? Então, como que eu vou pensar ajudar os dias de políticas públicas? Como que nós vamos ajudar essas pessoas a pensarem outras políticas? Primeiro, é conhecendo as pessoas. Um diagnóstico. Então, eu perguntei para essas pessoas, você foi reprovado? Você respondeu sim no item anterior, no seu entendimento? Por que isso? No seu entendimento, por que isso ocorreu? Olha o que as pessoas colocam. 28,6% coloca aqui, por questões pessoais, falta de tempo para trabalhar, estudar, desculpa, trabalho, família ou outros. 23,8% colocou falta de domínio, não estudou. 19% acolhida escolar inadequada para suas necessidades, 19%, 23,8% falta de domínio da língua portuguesa. O que nós vemos? 28, mais 19, mais 28, 40, 60, quase que 50% do grupo puxou para si a responsabilidade pela sua reprovação. Então, tá. Então, o quadro me deixou meio complicado. A maioria puxa para si a responsabilidade pela reprovação. Falta de domínio da língua portuguesa, efetivamente, não apareceu, ninguém falou isso. Então, isso também me chamou a atenção. Por quê? Porque como eu estava lá estudando o Estado português e as políticas educativas para acolher as pessoas afrodescendentes, que é o termo mais utilizado em Portugal, os próprios afrodescendentes não percebem que esse seja um problema lá para eles. Isso é grave. Com a sua fala ficou mais grave ainda. Mas vamos caminhar para a gente entender. Bom, fechou esse bloco. Pode passar, por favor. Eu perguntei também qual era o tipo de trabalho que essas pessoas exerciam. São pessoas, então, que têm esse perfil e com alto poder, alto grau de estudo. No campo da educação e da cultura, você encontra várias pessoas representadas. No campo da ação social também, houve quem trabalhasse com questões de imigração. E técnicos também. Nós não vemos médicos, nós não vemos engenheiros, nós não vemos deputados, nós não vemos as posições que são de ponta também. Nós não vemos. Isso, para nós, é sintomático no Brasil. Seria em Portugal. O que é que nos une enquanto negras e negras em quaisquer lugar que nós estejamos? Por isso que eu não trabalho na perspectiva do colorismo. E digo também, mestiço, marrom bombom, arroz com feijão, chocolate, dê o nome que vocês quiserem. O que nós temos que entender é como que essas questões, o pensamento eurocentrado, amálgama as nossas perspectivas sobre nós mesmos e nós nos colocamos quando as mazelas ocorrem e nós só conseguimos ler. E eles nos fazem crer que o problema é só nosso. O primeiro grupo mostrou isso. E outra coisa, esse quadro aqui de profissões, que são profissões, que alguns chegaram em bolseiro, são pessoas com altos, bolseiro de investigação, mediadora social, professor universitário. Tem também. Mas, nós também estamos em algumas profissões e nós não estamos em outras. Lá no Brasil, nós fazemos altos estudos sobre a população negra que está majoritariamente na área de ciências humanas. Não é por acaso. As ciências duras não são para nós. Lá em Portugal, nós já entendemos. Tem as ciências exatas, tem as humanas e tem o ensino técnico. Cristina Roldão, foi eu que estudei? Não, pessoas já falaram. Cristina Roldão fez um estudo belíssimo sobre isso. Seabra também. O que eles nos mostram? que essas pessoas são levadas, muitas vezes, chumbam e vão, são encaminhadas diretamente para o ensino médio. Em Queluz, também, eu tive a oportunidade de conversar com jovens negros e quais são os cursos que são ofertados? Cozinheiro, copeiro, da mesma forma que a educação de jovens e adultos no Brasil. Ou seja, o que querem para nós é problema deles. O que nós queremos para nós? Essa que é a grande questão que acho que nos une sobre racismo em Portugal. Então, já tinha o perfil das pessoas, não quero saber. Pode passar. Existe racismo? Esse aqui também é interessante. Eu só separei quatro slides para vocês mostrarem como a resposta daqui, desse grupo, foi semelhante à resposta do Brasil. E é semelhante à resposta de Cabo Verde. Eu fiquei ouvindo todas as pessoas e percebi isso. Perguntei, existe racismo contra pessoas não brancas, afrodescendentes, em Portugal? Porque são os termos que usam. 90% dizem que sim. 10% mais ou menos. Ou seja, todo mundo diz que sim. Assim, eu também. Nós fizemos um estudo de 1995 da Folha de São Paulo, o primeiro que foi realizado identificou mais de 200 terminologias para negro. Preto, marrom, bombom, chocolate, pé de moleque, e por aí vai. Menos a palavra negro não aparecia. Pode passar, por favor. já passaste pessoalmente por situação de racismo em Portugal? Aí a coisa começa a mudar. Quando você leva para, aí começa a diversificar. Muito embora, desses 59 respostas, 23 são portugueses, dos 23 portugueses, 19 são pessoas, desse montante todo, apenas 19 pessoas se autodeclararam brancas. Sei lá, nunca, raramente, nunca, aparece 23,7%, raramente 22%. Então, isso aqui dá 45%. Frequentemente, sempre, tem 33, 16%, isso aqui dá quase 50%. Bem diferente do 100% de reconhecer que tem racismo, concordam? No Brasil também. É um país de racista que ninguém se reconhece como racista. Quando você pergunta, você acha que tem racismo? 93% em 2007, 96% foi racista, isso cair para 46%. Você conhece? Você se considera racista? 46%, ou seja, cair para metade. Então, quando essas pessoas vão falar que tem racismo em Portugal, é 100%, mas quando pergunta para ela, você já passou por racismo, ela tem dificuldade. Aqui, conhece pessoas que passaram por situações de racismo em Portugal, aí o número volta a subir. Então, são perguntas que foram pensadas para ver se era uma percepção que dava esse chão para poder. Então, volta lá, 60%, mais de 10 pessoas entre 5 e 10, ou seja, você volta de novo para o macro, quando vai para o micro, as pessoas somem. Pode passar, por favor. O racismo contra afrodescendentes se manifesta mais onde? A resposta é 72,9% em todos os espaços e instrumentos citados anteriormente. Então, assim, é isso que a gente tem que, que eu acho que o Gamal trouxe um pouco isso, quando ele fala que ele começou a fazer uma fala muito mais amorosa, de acolhimento, muito mais de enfrentamento e falar, você é racista. A Milka Cabral fazia isso no início. O tempo todo, ele falava que nós temos que lutar contra o sistema colonial e ele chamava os portugueses de consciência para estarem juntos. Então, aqui você percebe que as pessoas passam por racismo em todos os lugares. Mas, quando você sofreu racismo, os números são variados. A pessoa não consegue falar porque são dores. Quem quer falar de dor o tempo todo? Dói, dói para todo mundo. Se vocês assistirem a Fátima Bernardes, vou falar a Rede Globo, o tal do encontro lá. Olhem quando as pessoas negras falam, os olhos enchem de lágrimas. As pessoas brancas falam, está tudo bem. Quando a pessoa negra vai falar, porque nós estamos falando das nossas dores, entende? Então, a gente também tem que entender essas questões. As pessoas no Brasil também têm um pouco assim, Renisa, eu sou branca demais para ser negra e negra demais para ser branca. E eu estou em uma academia e falo, mulheres negras, mulheres negras, principalmente políticas públicas para as mulheres. E então, na academia, você não pode falar sobre isso. Eu sou o objeto. Nós estamos criando uma outra forma também de narrar. sua resposta anterior de número 4 tem relação com a Gomes alguma experiência em todos os espaços e instrumentos citados anteriormente. Quase 100% fala que tem racismo. Sua resposta anterior de número 4 tem quase 70% naquela antifreo racismo. Aí você deixa longe a pergunta, continua perguntando e pergunta se ela passou ou sei. Agora, pensar em instrumentos não é fácil, nós temos que criar estratégias e é complicado. Qual a pergunta que eu vou fazer para chegar? Então, você tem que ficar dar mil, pronto, fechando o bloco. Racismo e educação. Eu acho que todos que aqui estiveram presentes têm plena consciência de que nós somos a educação no seu sentido mais amplo, mas também a educação básica e por aí vai. Todos nós passamos por essa. Muito do que nós somos, nós somos grande questão. E o que nós aprendemos não nos valoriza. O Gamal falou isso muito bem. Nem preciso falar. Pula essa parte. Falam muito bem, falam muito bem. Você aprendeu sobre a história da África? 39% sim, 61% não. E quem falou sim, então tá, eu já imaginei que fosse algo parecido, porque no Brasil também. A pergunta é, como diz Aventura Ambígua, é um dos livros mais que ao mandar os ver, em plena certeza também de que tudo que eles vão aprender vai desconstruir o que há de mais importante. A grande dúvida dele era, sendo um líder da comunidade, mando. Será que os nossos líderes têm essa consciência de que quando a gente vai a gente esquece tudo que a gente não deveria esquecer? Miguel tem uma fala, o Miguel foi muito bem recebido no Brasil porque ele trouxe essas questões da questão dos saberes tradicionais, leando o trabalho, né? Por que que nós temos que agora nós estamos voltando, nós estamos nos religando com o que nós esquecemos? Vamos ver o que que eles respondem. Lembra-se de algum desses conteúdos? As respostas eu não vou nem descrever. Pula essa parte, como diz lá no Brasil, né? Pula essa parte. Desumanização, escravidão, invisibilidade total. Não tem nada sobre as revoluções africanas. As lutas coloniais, nada sobre organização negra, empoderamento negro, nada. Todos, majoritariamente, falaram que não existe nada. Então eu pulo essa parte, porque essa parte nós já sabemos, nós queremos saber o que que a gente pode melhorar. Os colegas trouxeram isso para nós. Como é que a gente pode se reescrever? Considera-se que as pessoas afrodescendentes, pretas e não brancas, estão integradas na sociedade? Que é um termo que eles usam muito. Tendo acesso à educação, 78% diz não. Então esse quadro mostra que há uma consciência quase que majoritária da questão do racismo. A questão é quando fala de si mesmo, as pessoas vão ter que tocar no assunto e nós vamos ter que colocar o dedo na ferida, na nossa ferida. E aprender a como colocar na ferida do outro, porque existe sim a questão do branquitude e do privilégio branco. No Brasil eu já não falo mais de racismo sem falar de privilégio branco. Quase que eu trouxe para vocês as fotos que a gente tem nessa discussão, mas fica para outro momento. Oscar Freire, o Senado, só gente branca. Você só tirar foto dos espaços de poder do Brasil, que ele por si só já fala. Mostra as fotos com o problema de colocar negros e negros estudando. E a Milka fez isso como ninguém, Agostinho Neto fez isso como ninguém, a MS Cesar, todos eles. Eles pegaram aquilo e ressignificam. Passar, por favor. Então, aquela questão que está muito atual em Portugal. Concorda com a realização de uma coleta nacional de dados com recorte raça barra cor de pele por parte do governo? 70% diz que sim. Nós sabemos o que está acontecendo lá. Avançou a discussão, o debate teria, agora não vai ter mais. E aí eles continuam com ele só, não tem negro aqui, é muito pouco. Não fazem, não é uma mentira, é uma falácia, não tem como afirmar isso. Vocês não fazem coleta de dados. Pode passar, por favor. Bom, a última questão. Eu trouxe duas frases só. Essa frase, para dizer para vocês o seguinte, essa frase é de uma pessoa, porque no final eu coloquei, se eles queriam, deixei livre. Gente, eu pensei que ninguém ia responder. 40 pessoas usaram aquele espaço para escrever coisas que eles achavam que tinha que mudar. Eu peguei uma, eu vou ler, vou pedir permissão para ler rapidinho. O racismo em Portugal e no Brasil são parecidos. Embora não institucionalizados, estão presentes no dia a dia na forma como os não-brancos são tratados, na falta de políticas públicas específicas, na violência e pobreza que atinge especialmente os não-brancos, na invisibilidade dessas pessoas que são preteridas quando buscam empregos, que recebem menos que colegas brancos. o racismo é especialmente presente no silêncio e a apatia de nós, brancos, em não conseguir reconhecer nossos privilégios e não lutar contra essa vergonha chamada racismo. Essa frase é de uma pessoa branca. Então, eu acho que a Milka falava e eu não entendi, ele não lutava contra brancos, ele lutava contra o sistema colonial. Nós não estamos lutando contra brancos, as pessoas brancas precisam entender isso. Nós estamos lutando contra o racismo que nos precedeu. não façamos com o nosso presidente que fala que não existe racismo no Brasil. Desculpa, não existiu? Desculpa. Ele fala que não, primeiro ele fala que não existe racismo no Brasil, mas ele fala que não houve escravidão. Ele fala mais grave ainda. Ele fala que eram os negros que entregavam os outros. Ele fala isso assim, é um absurdo. Então, nós estamos num momento de desconstrução e que nós estávamos avançando, vamos ter que começar de novo. E a gente tem que começar de novo mil vezes se assim for necessário. Agora, mais uma frase só. A frase da pessoa e vocês me dizem. Os portugueses dizem que não são racistas, mas são. Hoje, por exemplo, eu entrei numa loja, estava lá um senhor do meu lado que de repente afastou-se dizendo este é descendente de escravo, portanto, escravo e os seus descendentes são a mesma coisa. Por outro lado, na escola, é um sufoco ser africano. Na sala de aulas portuguesa, sobre... Desculpa. Por outro lado, na escola, é um sufoco ser africano. Ser africano, deve ser ponto, né? Na sala de aulas portuguesa, sobretudo quando... É que ele é junto. Portuguesa, sobretudo quando se é o único preto na turma. Para fazer trabalho de grupo, o professor tem que intervir para formar grupos, se não somos rejeitados como se fôssemos uma ameaça. É porque eu peguei a fala do relato do relatório. Então, assim, obviamente, eu não coloquei aquela frase das pessoas brancas para dizer que eles são bonzinhos, importa se alguma. Mas para dizer que para mudar a sociedade, nós temos que... Essas pessoas têm que se conscientizar. Algumas considerações que eu fiz. O conjunto de falas evidencia um caráter de urgência de todas as pessoas, porque todas as pessoas existem que reconhecem a existência do racismo. Um caráter aparentemente singular. Muito há por ser feito. Todo mundo vai falar sobre isso. Não se pode afirmar, no geral, que as pessoas têm consciência racial. Elas entendem que têm racismo, mas não têm ainda... mesmo com alto grau de estudo, consciência racial de saber como que eu vou lutar, como que eu vou desconstruir isso. Isso ainda está sendo construído. Pode passar? Não. O que o Estado português... Isso aqui é facinho, rapidinho. O que o Estado português oferece para essas pessoas? Tem dois planos de imigração que eu analisei. Um de 2007, que se vocês lerem, vocês vão ver, está na internet. É um plano de imigração, que... Imigração, está assim, plano de imigração, que ele dialoga com a população, percebe a população negra que lá está e tem algumas propostas de, inclusive, intervenção, muito objetivas. Logo em seguida, quando você pega o plano de 2014, 2020, é explícito o perfil atrair o português que saiu de Portugal ou essas pessoas com alto poder aquisitivo ou com alto grau de conhecimento. A questão que eu trago para vocês é o seguinte, esse grupo que eu ouvi tem muito conhecimento. A questão é, não pense que com o poder vai resolver o problema do racismo. Não vai. Porque quando chegaram lá, também não estão nos melhores postos. Você não tem juíza também negra, você não tem isso, você não tem aquilo. Assim como o Brasil. A lei da nacionalidade, nada mais é, de 1981 para cá, uma forma de controle. Agora, a Joana, e eu devo dizer, estava no jornal público, lendo na matéria dela, que é uma especialista, que é uma das pessoas que faz matérias, que acolhe mesmo a temática racial da melhor qualidade possível. A Joana escreveu que estava a mudar a lei da nacionalidade e que os portugueses seriam bem recebidos e também ia ser mais flexível. Mas se ler o plano de imigração, tem que cruzar os dados. Cada vez mais, não, não e não. Então, assim, por isso que a gente tem que estar todo mundo junto e misturado, um ouvindo o outro, um contribuindo com o outro, por quê? Enquanto eu estou nessa frente, você está em outra e assim é. E o movimento negro tem que voltar a fazer esse tipo. No Brasil, essa coisa do colorismo, porque um tom a menos, um tom a menos, é mais discriminado. Não façamos isso. Não façamos isso. Não importa o tom a mais, o tom a menos. Nós temos que entender que nós estamos lutando contra o racismo, do branco contra o negro. Ponto final. Educação intercultural, que Portugal está ofertando, está lá no plano de imigração. O que era uma coisa, virou nada mais do que antes era o mediador social ir nos bairros sociais mais vulneráveis. Não é uma formação articulada ao plano de educação básica deles, mas a pessoa vai lá na Cova da Moura, cuida deles lá, você pode ser um... Vocês viram tanto de... Chama de ação cultural, pessoas mediadoras culturais. Segregação. Você vai lá, fica lá. Quem discute isso melhor do que eu, muito mais mamadubá. Os territórios vulneráveis. Ou seja, educação como reprodução da situação de classe e manutenção da condição racial e algumas disciplinas. Quem faz? A pergunta é... Nas políticas educativas, ele só pergunta quem faz. Não tem uma lei que diga. Tem que ter. Isso o Brasil já tem. Nós temos a 10.639, o artigo 26A. Alterou a lei máxima que obriga a história da África e a cultura afro-brasileira. Só por isso, eu tive como argumentar na minha universidade e falar. Eu sou professora de história, estou na faculdade de educação, a lei é essa, é cumpra-se e eu puti... E aí, faz com que a gente... A gente se apropria desse conhecimento e reverte para nós, para a nossa causa. Agora, também entra na realidade e ficar branco, né? Ficar branco, com a mente branca. Aí é uma escolha. Para quem sabe, agora para quem não sabe nada, como é que você vai cobrar dos irmãos negros que não sabem? Como é que você vai brigar com ele e falar, você é racista, você está sendo racista, você não está entendendo? Não tem outro caminho, gente. É a educação. Obrigada. Obrigado, Vinícius, pela apresentação. A apresentação divulgou, acima de tudo, sobre a correlação entre os fatores... a correlação entre os fatores raciais nos sistemas educacionais. Como ficou demonstrado, os sistemas educacionais acabam por perpetuar dinâmicas raciais, muitas vezes, controlando a montante e a jusante dinâmicas evolutivas das raças envolvidas no processo. Por ter estudado em Portugal, creio que o questionário, as conclusões do questionário que a Aranís apresentou, creio que refletem bem o paradigma português e brasileiro. Por um lado, quando a problemática do racismo é perspectivada num lado pessoal, acaba por ter obstáculos em abordar essa temática. só há uma vontade em debruçar sobre a temática quando a temática é generalizada. Quando o racismo é trazido para o lado pessoal, como a doutora acabou de dizer, ninguém gosta de falhar das dores. Mas, ainda assim, é preciso. Então, acaba por ser um contributo nesse sentido de promover a reflexão quer na perspectiva da vítima que é a perspectiva dos beneficiários. Porque acaba por a semelhança do que ocorre na religião, o facto de potenciarmos determinada religião acaba por nos ofuscar o paradigma maior da análise. Nesse caso, também, o facto de potenciarmos a determinada raça, em alguns casos vítimas ou em outros casos beneficiários, também acaba por trazer desafios ao nível de como perspectivar determinados fenómenos quando esses fenómenos atingem a primeira pessoa ou quando esses fenómenos são, digamos assim, terceirizados. Então, acaba por ser uma proposta interessante, doutor. Em jeito de análise e reflexão, vamos passar a palavra ao público, pedimos que as notificações sejam a mais curta possível e, acima de tudo, que olhemos não só na perspectiva do diagnóstico, mas na perspectiva de como contornar o atual estado de coisas, que estratégias, que orientações para termos um mundo e uma educação que promova o antiracismo. Que soluções, acima de tudo, queremos ver? quem quiser inscrever-se é só não queremos ter mais que cinco, seis inscritos. Então, começo pelo mestre Gamal. Aqui, ouvindo uma das falas de o ser-se o único preto numa turma de brancos. É muito interessante por fazer-me lembrar que, em situações que eu já passei, eu percebo que há mesmo uma relutância dos brancos em reconhecer o mérito de um preto que esteja no meio deles. Faz-se tudo para minimizar esse mérito. A título de exemplo, há dias, eu retomei o contato com um ex-professor meu de Cinesiologia, Curitibano, e ele, ah, que legal te encontrar, o meu melhor aluno africano. Depois eu pensei, mas por que ele, ele não disse um dos meus melhores alunos de alguma coisa do gênero, porque, na verdade, quando terminei o curso, eu fui o melhor do Departamento de Educação Física e o terceiro melhor índice de todo o FPR. Então, ele não deve ter tido muitos alunos melhores do que eu, mas ali, o meu melhor aluno africano, ou seja, reduziu o meu grupo dos africanos, eu fui o melhor dos africanos. Lembro-me quando estive em Mafra também, a fazer a formação do oficial miliciano, então, eu fui o melhor cadete e sempre havia o prêmio do melhor cadete e nesse ano, como foi a primeira vez que um não português ganhou o prêmio de melhor cadete, então, resolveram bifurcar o prêmio. Eu acabei por ganhar o prêmio de melhor cadete palote e éramos dois cadetes palotes. Eram os dois cadetes, eu fiquei em primeiro lugar, o cabo verde ano em segundo lugar e o terceiro que foi um português longe de nós dois, então, o português ganhou o prêmio de melhor cadete, eu ganhei, fiquei com o prêmio, eu ganhei só o João, o meu colega, cabo verdeano. Nunca tinha, e nesse ano, resolveram inventar essa nova nomenclatura do prêmio melhor cadete palote, porque foi um palote que ganhou o prêmio do cadete. Os portugueses não podiam aceitar que na EPI um cabo verdeano, um preto cabo verdeano viesse ganhar melhor cadete. Então, quer dizer, você sente, digamos, os trabalhos de grupo também em Curitiba, quando eu cheguei, primeiro, primeiro dia, trabalho de grupo, os grupos se formaram e lá ficou o Gamal sozinho, olhei para o lado e vi duas negras mais clarinhas, curitibanas, então, eu já chamei, fiz o grupo com elas, aí, por três vezes aconteceu isso e eu tirei dez, então, eles descobriram que afinal era um negro que não era burro, digamos assim, e aí começaram, vamos fazer o trabalho de grupo com a gente, aí eu não disse, eu agora sou, meu grupo é eu, a Luciana e a Luciene, então, fiquei com as duas negras, sempre, eu fazia os trabalhos do grupo, até nos separarmos de turma e, e sente, e uma coisa, no dia da apresentação, perguntaram, quem fala inglês? Aí eu levanto a mão e, eu gosto de me sentar no fundo e a plateia toda vira, quem fala francês? E não imaginam nos corredores ouvir a atração do dia, é verdade que você fala francês, é verdade que você fala inglês, mas como é que pode? Onde é que você aprendeu? Quer dizer, porque é um bicho de sete cabeças falar línguas, então, achavam muito, o cara, preto, ainda por cima, veio da África, não é? Quer dizer, para eles, eu representava a barbárie, então, quer dizer, para eles, e, não, eu estava saindo do exército, estava, que nem o, o Yuri, assim, estava saindo, então, ali comecei, aí comecei, é, então, é, mas, pois é, então, foi, é isso que eu queria partilhar, digamos, dessa, dessa discriminação que nós sentimos, e mesmo, que eu sinto que, que é organizada, e é premeditada mesmo, para te fazer sentir sempre, mesmo que tenhas mostrado o mérito, fazem tudo para silenciar, é por isso que nós não sabemos de muitos eventos importantes para a humanidade que foram, e realizados por negros, e que nós não sabemos o que a autoria é de negros, na verdade, há esse silenciamento. Obrigado. Agora, antes de passar a palavra, volto a pedir, maior brevidade, nas intervenções, e dizer que, agora entendi, e dizer que, agora entendi, o porquê, o porquê do santo, ter tido dificuldade em cuidar a palavra. Próximos inscritos? Já, são potas. Boa tarde. Boa. Minda continua, na crioulo. Única excusa, anda a ser muito breve, enquanto o diálogo, está lembrando, eu do Fanon, está falando sobre o conceito de negrofobia, que é questões de uma projeção que é construída do branco, e a constituição é construída pelo negro, onde que a hipersexualidade do negro, a hiperagressividade, a hiperdesaculturação aculturação do negro, como o outro. E o que, a mesma teoria, é passado para a mesma população negra, a única que não está comércio até hoje, é a desconstrução entre classes, e o negro mais claro, está sentindo melhor, mais aculturado, mais inteligente, e a competência entre os negros para ser reconhecido, mesmo na área da inteligência, nós é muito mais rápido para ser conhecido em uma plataforma, para ser reconhecido, e não está fazendo. Os intelectuais negros, está por si, é muito mais internacional, e que é lá que não está fazendo. Enquanto já não é reconhecido afora, aquelas questões de complexo, e depois as questões que eu botei mesmo na reação, que está interessante, que o próprio negro está começando a se sentir mais médio do negro mais securo, como o negro mais securo, para ele é menos educado, mais agressivo. Então, instalado, o conceito do colonizador que não é presente, mas já é presente, instalado, psicologicamente, que é necessário estar lá. O conceito já está estabelecido. E nós mesmos nunca tomamos o negro que está hipersexual e que mostra essa sexualidade. Não, óbvio, o homem negro tem um pênis mais grande que o homem branco. E nunca tomamos mesmo aquele conceito para usar de orgulho. Sim, nós é muito mais... Não sabendo que a construção foi feita por o branco, também cria o conceito de que o homem negro imagina não só ele hipersexual e hiperagressivo, que também faz esse próprio mulher e nós mulheres brancas. Então, aquele negrofobia, o medo próprio do negro, que não é do branco só, mas já é instalado entre o negro. O negro tem medo do próprio medo, que em Tachama tem que ser desconstruído. Ainda é muito simples. Agora, nunca tem plataforma para fazer desconstrução. Não tem plataforma para fazer o que você pensa e tudo que as questões. Aí o Ocupa começa a desconstruir os conceitos e entra e começa a falar para a moda que ele não desconstruir. Não está fazendo muito pouco, não está falando sobre o conteúdo em geral, mas começa a fazer o autotrabalho de trabalho que nós próprios fazemos no Xinta, no começo a fazer nossa desconstrução e nosso próprio saneamento psicológico. Nunca está fazendo muito, especialmente no continente africano. Nunca tem que ir lá. A maioria de outros países está fazendo um grande trabalho para esses povos. A nós nunca está fazendo e nunca continua com o mesmo conceito e a mesma ideia. Só que obrigado. são mais duas intervenções para uma ordem de moça e ensinam nele. Juntamos. Obrigado. E brevidade, por favor. Ok, ok. Rapidamente. Eu já fui sempre, era interessante, era sempre, tinha sempre a segunda melhor nota de inglês da minha turma. Sempre a segunda melhor nota de inglês. Por exemplo, a minha nota era uma função da melhor nota do português que tivesse da melhor nota do português. Se ele tivesse 11, eu tinha um 10. Se tivesse um 20, eu tinha um 19. E era sempre assim. E claro, ele não sabia metade do inglês que eu sabia, pelo menos nessa turma. Mas uma coisa interessante também, eu vou contar porque é pirraça. Deixei de viajar para a Europa, mas ultimamente quando viajava para a Europa, sempre que podia andava com uma grande nota no bolso. E às vezes um dia cheguei lá em cima num non-andar e ia fazer uma análise, tinha só mulheres, se assustaram, aquele ar todo assustado, depois ele pede, não sei se é 50 euros ou qualquer coisa do género. Eu tiro a tal nota, uma nota de 500 euros e ponho em cima da mesa. E tem toda uma roda de simpatia à minha volta porque, na verdade, daquela nota de 500 euros. Então, eu faço isso por pirraça. Acabo fazendo isso para humilhar o racista. E fazia isso, fazia isso de humilhação mesmo para fazer chocota, para tirar... Exatamente. Mas, agora, eu queria fazer uma questão e é uma questão meio polêmica. É assim, disse que nós não lutamos contra o homem branco. É verdade. lutamos contra o racismo do homem branco. Mas, eu já estou farto. Eu vou para a história, o homem branco tem sempre uma oportunidade. Somos sempre condescendentes. Eu comecei a bater neles, não bater fisicamente. Eu passei a tratar a usar o recíproco e ensinei os meus filhos a usar o recíproco do homem branco. Está aí um deles aí. E eu expliquei isso porquê. Eu expliquei porque o que é que acontece? Enquanto estamos a pedir, não estou a dizer que isso que a senhora tenha dito, enquanto estamos a pedir o branco para nos tratar bem, ele nos vai tratar mal. Mas, no dia que pisarmos o caldo do homem branco, que ele sentir que dói, ele vai pensar duas vezes antes de pisar o nosso caldo. E, é assim que eu trato. Eu tenho amigos brancos, tenho amigos estrangeiros, mas, é assim que eu trato com eles. de igual para igual. Dá e leva na hora. E se eu tente discriminar, eu discrimino se for necessário. Por defeito, não discrimine ninguém. Mas, ele vai ter de provar que ele é civilizado para entrar na minha casa. Se não provar, não entra. Porque chegam aqui, são muito simpáticos. Nós encontramos lá, ele não te conhece. Ele vai ter de dar muita prova para passar no meu portão. E, portanto, eu tenho dificuldade, eu a compreendo, mas eu tenho dificuldade em usar um discurso ameno contra o homem branco. Eu estou farto. Eu estou farto e é preciso colachar o homem branco, não é? Para ele se acordar. Para ele se acordar. Não é? Ele não quer saber nada. E eles precisam de mim que venham com cuidadinho. Obrigado. Obrigado. Mais inscritos? Tem mais uma lá no fundo? Tá. Depois eu te respondo, aceito isso. Alô, vou fazer a apresentação. Meu nome é Mariana. Eu quero fazer uma crioula para uma agrada. E falando daquele ponto de vista daquela cidade, em um ambiente que é branco, irmã, que vai estudar em Portugal. E eu vou numa época atrasada devido aquele tempo que está tendo a tomar vista. Eu vou no mês de novembro e quando eu cheguei lá eu tive muitas dificuldades para morrer naquela turma que eu vou. Ele era a única mulher e negra. apesar disso eu tinha um tipo de visão diferente e lá é flama na início me tenta tipo luta para hoje acertar barba naquele padrão que eles estão achando aquele padrão idealizado. Para ser aceitado tem que estar entrando, tem que estar só se é e renegado a ter a junta pastura ou a fazer trabalho de grupo e tive que fazer trabalhos que eram de grupo individualmente. E o que? A minha também fala um pouco de identidade que está falando. se nós nunca aceitamos a nossa identidade nunca estou como nós como pretos nunca aceitamos a nossa cultura não está sem intimidade essa chamada preta não está sem intimidade não está aceita que ela para nós é como ofensa a minha população mãe de preta vontade para morrer preta mesmo então acho que ela não tem que estar trase e acerca de aquela outra apresentação anterior que fala sobre as mulheres rodadas e tem uma frase que traz em anotação que sempre não está lembra se 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 um pouco disso e que não 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 isso acaba com a minha intervenção e obrigado obrigada Muito bem Palmas para as perguntas muito boas Então Vamos encerrando. Sem mais demora, damos para o ensinado o primeiro painel do dia. Voltamos para o voto. Não, deixa eu responder para ele. Deixa, por favor. Rapidinho, deixa eu só te falar. Gente, tem uma coisa que é resultado do racismo que não tem como mudar. No Brasil, eu vou falar do Brasil. A questão da mestiçagem. Negros e brancos foram misturados numa perspectiva de um racismo institucional. Meu painel é branco dos olhos azuis. Então, eu entendo o seu lugar de fala e espero que entendam o meu. E que nós entendamos de todas as pessoas que têm pele clara. Porque eu já ouvi no Brasil uma vez de uma pessoa, ela chama Maria Luísa, uma ativista, e ela ficou revoltada com essa minha forma de falar na perspectiva da educação, que a educação tem que nos libertar. As pessoas falam, eu faço como ele, eu tiro sarro de todas as formas possíveis. Porque eu tenho muito estudo. Entende? Essa mulher ficou revoltada com a minha forma de falar. Mas eu entendi o lugar de fala dela. O filho dela tinha ido para Salvador, tinha levado um tiro no carnaval de Salvador. Entende? Então, assim, a única coisa que a gente pode fazer quando as pessoas ficarem revoltadas, às vezes, com o seu jeito, se você é ameno, se você é mais radical nas suas locações, enquanto negras e negras, é respeitar o lugar de fala do outro. Ponto final. De fato. Então, é isso. Não peço desculpas, mas é só isso. Obrigada. Gente, foi uma ótima mesa. Obrigada. Vocês são muito 10. E aí, gente, foi uma ótima mesa. E aí, gente, foi uma ótima mesa.